Música Terça-feira dia 11 de julho você vai ver na edição de hoje do Jornal da Educativa Cresce o número de assaltos a ônibus em Ponta Grossa Aeroporto Santana terá em breve locadora de veículos Procura por profissionais multitarefa é cada vez maior no mercado de trabalho E o operário apresenta reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro Boa noite A Guarda Municipal de Ponta Grossa atendeu a uma situação inusitada nesta segunda-feira Enquanto fazia ronda pela região da Vila Panamá Uma mulher procurou a guarda para fazer uma denúncia curiosa Ela contou que havia achado algo estranho em casa e pediu ajuda dos agentes No local os guardas encontraram quase um quilo e meio de maconha Os tabletes da droga estavam embaixo do sofá Ela disse que o material devia ser do companheiro dela O casal foi levado para a delegacia para dar explicações E cresce o número de assaltos no transporte coletivo na cidade Só esse mês a média é de três assaltos por dia De 1º de julho até o dia 11 A Aviação Campos Gerais contabilizou 32 assaltos Um número que preocupa funcionários da empresa e os usuários Só em junho foram 56 roubos Mais que o dobro do que no mesmo período do ano passado Desde o início do ano até agora Os ônibus da VCG foram assaltados 203 vezes Em todos os casos a possibilidade de um homicídio é constante A gente tem menção a estar armado com arma de fogo Individual, em dupla, com comparsas Com arma branca de todos os tipos que se possa imaginar Alguns com mais violência Relatados até por conta de efeito de drogas E outros sem violência Graças a Deus E é isso que nos preocupa mais A questão da integridade dos operadores E também dos passageiros que estão dentro dos coletivos Num momento como esse Para a assessora de comunicação da VCG Cris Dresch A única forma de acabar com o risco Que funcionários e usuários vêm correndo É zerar o uso de dinheiro no transporte público de Ponta Grossa Enquanto nós tivermos dinheiro, moeda Circulando dentro do coletivo Nós vamos ter esse índice de assalto Menor em um mês, maior em outro mês Com picos que nos assustam Mas enquanto nós tivermos a moeda circulando Fica difícil de você conter E também a alternativa para que possamos inibir Essa incidência É estimular a população e orientar o passageiro Para que use o bilhete eletrônico Para que cada vez menos nós tenhamos dinheiro Dentro do ônibus Para que cada vez mais as pessoas usem o bilhete eletrônico Até o momento em que nós não tenhamos mais a circulação de moeda Como já acontece em algumas cidades do Paraná Como Cascavel, Maringá Onde o dinheiro é inexistente E também é inexistente a ocorrência de assaltos Veja agora como fica o tempo e as temperaturas A quarta-feira terá sol com muitas nuvens Durante o dia e períodos de céu nublado As temperaturas terão grande variação ao longo do dia A mínima será de 12 E a máxima pode chegar aos 21 graus Oficialmente o inverno começou há menos de um mês No dia 20 de junho Mas os comerciantes já fazem promoções Para aumentar o movimento nas lojas E isso tem atraído clientes em busca de preços baixos E novidades da estação No comércio de rua As promoções de inverno já estão nas vitrines Faixas e cartazes anunciam os descontos E o consumidor aproveita os preços mais em conta Neste shopping popular O movimento é intenso O resultado nas vendas Ainda que parcial Já é considerável Em relação ao da mesma estação No ano passado Aos sábados também tem aumentado bastante o movimento E próximo a feriado A gente recebe turista de outras cidades Então a gente verifica que tem um aumento Até significativo Na movimentação Já neste shopping center Como em outros da cidade Os descontos chegam a 70% E o que mais atrai os clientes É que o que está à venda Não são apenas peças de saldos E sim coleções atuais A gente consegue ter a peça da estação Com preço bem mais acessível Tem promoções boas E dá já para se planejar para o próximo ano Já uniu o útil Agradável e já comprei uma blusa Com preços até 60% Mais baratos As botas de cano curto E os tênis de passeio Estão entre os produtos mais procurados Nesta loja de calçados Esse ano nós antecipamos a nossa liquidação Seguindo uma tendência mesmo do mercado De antecipar, de trazer um benefício para o consumidor O quanto antes Dar esse benefício para o consumidor vir às lojas Enquanto é inverno Então a gente resolveu antecipar E sim, está super bacana O movimento aumentou bastante Casacos, blusas, vestidos e ternos Tem a preferência do consumidor Nesta loja de roupas Aqui os descontos também são bem altos Com isto, o volume de vendas já supera o do inverno de 2016 A gente teve um crescimento de uns 10% Mais ou menos Em relação às vendas do ano passado Que são consequentemente por conta da liquidação Por ter antecipado um pouquinho A gente acabou crescendo um pouquinho também Em relação à meta Em relação a vendas No Jornal da Educativa Veja agora onde vão estar as equipes do Feira Verde Nesta quarta Pela manhã, a equipe 1 vai estar no Jardim Amália Às 8h30 E na Vila Cipa Às 10h À tarde, o caminhão vai estar no Jardim Itália À 1h E no Estrela do Lago Às 2h Já a equipe 2 vai estar pela manhã No Cristo Rei Às 8h30 E no Núcleo Cristo Rei Às 10h À tarde, o caminhão vai estar no Jardim Planalto À 1h E na Vila Idelmira Às 2h Você vai ver depois do intervalo Aeroporto Santana Terá em breve Locadora de Veículos E na Vila Idelmira E na Vila Idelmira E na Vila Idelmira Às 10h E na Vila Idelmira Às 10h E na Vila Idelmira Às 11h 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 Aqui tudo é feito com muito carinho. Pra você saborear muitas delícias da Polar Sorvetes. Buffet com mais de 40 sabores, caldas e coberturas incrivelmente deliciosas. Os sorvetes mais gostosos e os lanches... Momentos irresistíveis recheados de alegria. Variedade e qualidade a toda hora. Polar Sorvetes. Uma criança não escolhe onde irá nascer, se será amada, nem se terá um lar. Crianças em situação de risco pessoal e social precisam de um porto seguro até voltarem a conviver em uma família. A Instituição Pequeno Anjo acolhe em suas casas-lares crianças de 0 a 6 anos, suprindo necessidades afetivas de saúde, educação, mas ela também precisa de apoio para o dia a dia. Venha conhecer a Instituição Pequeno Anjo. Apoie essa causa. Perigosamente no trânsito. É você só pensando em você ao atravessar a rua. Ai, que lindo tudo. Vamos fazer uma telfilada. Corre que dá tempo. Atravessa aqui. Um, dois, vai. Agora deu. É, vem pela faixa. Perigosamente no trânsito. Não seja assim. Ao atravessar, leve só o melhor de você. Estamos de volta com o Jornal da Educativa. Para você que está procurando emprego, confira as oportunidades da Agência do Trabalhador de Ponta Grossa para esta quarta. Auxiliar de limpeza, cabeleireiro, contador, cozinheiro de restaurante, eletrotécnico, garçom, instrumentadora cirúrgica, montador de máquinas, padeiro, programador de computador, repositor de mercadorias, torneiro mecânico, técnico agrícola, técnico de enfermagem, técnico de panificação, vendedor interno e vendedor praxista. A Agência do Trabalhador fica na rua Penteado de Almeida 240, em frente ao campo e central da UEPG. A Organização das Nações Unidas destacou os bons resultados do programa Mãe Paranaense, que desde 2012 atende mães e crianças em todo o Paraná. A reportagem, publicada em um dos sites da ONU, também mostra que a parceria do governo com o Banco Mundial reduziu em 30% a mortalidade materna do Estado. O programa é de atenção materno-infantil. Além do pré-natal, há o acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento das crianças, em especial no primeiro ano de vida. É um conjunto de ações que também acompanha a classificação de risco e a garantia do parto com a parceria de hospitais do Estado. O acompanhamento pré-natal se dá sempre na Unidade Básica de Saúde, mas conforme esse risco gestacional, ela vai ter interconsultas e vai ter acompanhamento também nos serviços, nos ambulatórios ou mesmo no hospital, do risco intermediário e do alto risco. Lá ela vai contar com uma equipe especializada, uma equipe multidisciplinar e que vai permitir um acompanhamento mais adequado à sua condição, ao seu extrato de risco que ela apresenta na gestação. O Mãe Paranaense é uma iniciativa que une o Banco Mundial com o governo do Estado e fez a mortalidade materna cair em 30% nos últimos seis anos aqui no Paraná. Além disso, 85% das mulheres grávidas já sabem exatamente onde vão dar a luz. Além disso, a taxa de mortalidade infantil hoje no Paraná é de 14%, o menor índice da história da saúde pública do Estado. O sucesso do programa é tanto que a Organização Mundial das Nações Unidas, a ONU, deu destaque em uma reportagem publicada na internet. Um investimento maciço do Estado em treinamento, em capacitação, em estruturação dos serviços, um investimento na retaguarda hospitalar, permitiu que nós chegássemos a esse indicador. Presente nos 399 municípios, o Mãe Paranaense já recebeu um investimento de 630 milhões de reais. Em Campo Largo, por exemplo, cerca de 700 gestantes são atendidas pelo programa. A taxa de mortalidade infantil neste ano está em 5,9%. A gente tem realizado capacitações com todos os nossos profissionais, a gente fez uns guias juntamente com as obstetras aqui do município, e também fluxogramas para atendimento tanto nas unidades de saúde dessas gestantes, e também mulheres, na questão de ginecologia, e também no centro médico, que é o nosso 24 horas. Então, isso tem facilitado bastante o atendimento da gestante, para que seja sempre baseado nas últimas evidências científicas, e também que agilize os fluxos e melhore, qualifique o atendimento dessas gestantes. Jaycee Ellen está grávida do segundo filho. A gravidez é de risco porque ela teve trombose cerebral há pouco tempo, e um descolamento da placenta no início da gestação. Ela é acompanhada pelo programa desde o primeiro mês. O acolhimento, né? Eu passar por três médicos durante um mês, é muita segurança, assim, para mim é maravilhoso. E o aeroporto Santana vai passar a contar com o serviço de locação de veículos. Duas empresas foram escolhidas por meio de um pregão realizado essa semana. Após a assinatura do termo de permissão, o serviço de locação de veículos no aeroporto Santana deve estar disponível dentro de 30 dias. Duas empresas foram contratadas. Balcões de atendimento serão instalados no terminal de passageiros. Uma área externa de 70 metros quadrados foi destinada ao estacionamento dos automóveis. O prazo de vigência do contrato é de 30 meses e terá custo zero para os cofres públicos. Desde que foi reinaugurado, há pouco mais de um ano, o aeroporto Santana já movimentou cerca de 22 mil passageiros. A oferta do serviço de locação de veículos faz parte do projeto de estruturação do local. Veja agora a cotação do mercado agrícola. Milho amarelo, saca de 60 quilos, R$ 19,00. Soja, saca de 60 quilos, R$ 65,50. Trigo, saca de 60 quilos, R$ 34,50. Você vai ver em instantes. Operário apresenta reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro. Uma criança não escolhe onde irá nascer, se será amada, nem se terá um lar. Crianças em situação de risco pessoal e social precisam de um porto seguro até voltarem a conviver em uma família. A instituição Pequeno Anjo acolhe em suas casas-lares crianças de 0 a 6 anos, suprindo necessidades afetivas de saúde, educação, mas ela também precisa de apoio para o dia a dia. Venha conhecer a instituição Pequeno Anjo. Apoie essa causa. Quem defende os direitos humanos combate todos os tipos de violência. Com trabalho sério e determinado da Prefeitura, Ponta Grossa já é a 37ª melhor cidade brasileira, 7ª do país em saneamento básico e uma das poucas onde muitas obras estão acontecendo. Em 100 dias de governo, dois CEMEIs foram inaugurados. Agora são 139 unidades escolares em funcionamento, aumentando em 28% a oferta de vagas nas escolas e 7% nos CEMEIs. Prefeitura de Ponta Grossa. Juntos, fazemos uma cidade melhor para todos. Música 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Estamos de volta com o Jornal da Educativa. Confira agora a cotação do mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta terça-feira registrando um recuo de 0,19%. Com isso, a moeda norte-americana fechou cotada a R$ 3,25. O euro segue tendência de alta com projeção de 0,45%. Já a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia com alta de 1,28%. É na crise que os profissionais que sabem mais de uma função específica se destacam. Ter muitas habilidades pode ser o ponto principal do currículo, tanto na hora de procurar um emprego quanto na hora de oferecer os serviços. Com o mercado de trabalho retraído, os multitarefas ganham espaço. Um exemplo é o Rafael. Ele também trabalha com design gráfico, mas se especializou no ensino dos idiomas inglês e alemão e dá aulas personalizadas em casa. Aos idiomas, ele aliou o coaching para direcionar as carreiras dos clientes. O método utilizado foi ele mesmo que desenvolveu, a partir dos ensinamentos recebidos na The Coaching Academy, em Londres, na Inglaterra. Antes das aulas, ele proporciona uma sessão de relaxamento que ajuda o aluno a focar no conteúdo e ainda oferece, no mesmo espaço, sessões de yoga e meditações guiadas. Com todas estas habilidades somadas, não falta trabalho para o Rafael. Sempre tem técnicas novas, tem ideias novas de meditação, existem palestrantes que falam sobre coaching, existem formas diferentes de dar aula de ensino de idiomas, então a gente está sempre se atualizando. Um dos clientes é este estudante de administração. Ele já se prepara para projetar o negócio da família e até pensa em trabalhar no exterior. Tantas especialidades no mesmo local facilitam a vida dele no dia a dia. O inglês eu faço porque, para um profissional de administração, é muito importante, né? Para talvez trabalhar numa empresa fora ou expandir uma empresa. E aí, yoga e a meditação eu faço para o bem-estar físico e mental. O que antes era considerado como plano B ou C, em termos de habilidades profissionais, hoje funciona como um acréscimo curricular. Por isto, para muitas empresas, segundo o SEBRAE, na hora de contratar, são estas pessoas que têm as melhores oportunidades. Para ampliar este leque, é preciso ter disciplina, organização e planejamento. Tendo uma ficha técnica daquilo que ele vai cobrar do cliente, quanto que vai custar para o cliente, e medindo também o tempo dele, quanto custa a parte técnica da atividade que ele desenvolve. Um cachorro abandonado foi resgatado por um bombeiro e ganhou um novo lar. O bichinho conquistou a simpatia de quem o salvou e virou o mascote do lugar. O quartel de bombeiros do bairro Alto, em Curitiba, ganhou um novo guardião. O Nene chegou aqui há poucas semanas e não saiu mais. A gente foi acionado pelo pessoal de uma região de Pinhais, por causa que ele estava amarrado em uma cerca, bastante agitado, o pessoal não conseguia acessar ele. Ele estava com fome, com sede, bastante maltratado. E aí a nossa equipe deslocou até o local lá e conseguiu acalmar ele. O boxer fez do quartel um novo lar. Ganhou peso, recebeu cuidados e carinho. Agora é o defensor dos bombeiros. A gente já teve uma situação aí de um morador de rua que entrou durante a noite aqui no quartel e o cachorro, ele evitou que o mesmo invadisse as instalações. Quando a gente chega aqui no quartel, o Nene estranha um pouquinho. Mas se o pessoal do Corpo de Bombeiros estiver por perto, passam alguns minutinhos e ele já está assim, pronto para receber um carinho e brincar. Ele vê a gente de longe chegando para o dia de trabalho, não importa se está fardado, se está com roupa civil, ele já vem balançando o rabinho, brincando, querendo lamber. Se você abaixa, ele vem lamber o rosto. Então ele alegra o nosso dia e quando a gente está esperando alguma ocorrência. O resgate mudou a rotina do quartel e fez de Nene um cão mais feliz. O sargento já tem até planos para o futuro. A ideia é fazer um canil para ele e mantê-lo aqui no quartel, como mascote. E agora o esporte. O operário apresentou dois reforços na tarde desta terça-feira para a sequência da série D do Campeonato Brasileiro. Cândido Neto acompanhou e tem mais detalhes. A diretoria do operário apresentou esta tarde no Germano Krieger dois novos reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro da série D. O meia-Robinho, de 23 anos, que estava no Londrina, e o atacante Rodolfo, que estava no Irati, de 26 anos. Veja o que disse o Robinho na sua chegada. Já tive duas passagens pela série D. Um ano passado pelo J. Amalu Célio e em 2013 pelo Londrina. É uma competição difícil. Sabemos que jogos de mata-mata são bastante complicados. Mas temos que focar, como o professor falou, que fizemos um bom resultado lá contra o esportivo. Agora em casa temos que meter o pé no chão, concentrar e sair com um resultado positivo e pensar na outra fase. Agora veja o que disse o Rodolfo, ele que foi um dos carrascos do operário na divisão de acesso. Eu só disputei competições do Paranaense, na primeira divisão. No tanto que eu fui emprestado com a terceira, aí fui voltando para trás. Agora isso é novo para mim, a série B do Brasileiro. Mas como ele disse, o Robinho, manter os pés no chão e trabalhar forte para conseguir o acesso para a série C. Além da apresentação dos jogadores, a diretoria também anunciou a promoção de ingressos para domingo. Meia-entrada vai custar R$ 15,00 e a inteira R$ 30,00. Com esse objetivo, os diretores e principalmente Álvaro Góes espero que o torcedor corresponda e venha em maior número para prestigiar o fantasma nesta partida importante de volta contra a desportiva do Espírito Santo. O Jornal da Educativa fica por aqui. Você assiste agora o programa Sexta e Seis. Mais notícias do Jornal da Cultura às 9h15 da noite e logo depois tem o programa Lente Aberta com o Ney Herrmann. Nós voltamos amanhã às 7h com o Jornal da Educativa, edição da manhã. Uma boa noite para você e até amanhã. E aí E aí E aí E aí Obrigado.